Buki, 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 buki E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando a piranha com sede? Tu é um mal, hein, filho? Faz isso não, seu pô Vá novinha rebolando Sensualizando a minha frente Vá novinha rebolando Sensualizando a minha frente Essa tarada, sobe tarada Essa tarada, sobe tarada Essa tarada, sobe tarada Essa tarada, sobe tarada Então vai jogando na bunda e tacar teca na minha cara Essa tarada, sabe tarada Ela gosta de caô, quer conflita a todo instante Vai novinha, estou diante, cabuceta penetrante Vai novinha, estou diante, cabuceta penetrante Então desce, queridinha, hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Vai, hoje eu vou comer o cu dessa FTP É bolando, vai garota, vai mapoa, vai guiando Sutação já começou, hoje o bonde quer você Hoje eu, hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu, hoje eu vou comer o cu dessa velheta E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando a piranha com sede? Tu é mal, hein, filho? Mas isso não, seu porra Vai novinha rebolando, sensualizando na minha frente Vai novinha rebolando, sensualizando na minha frente Essa tarada, sobe tarada Então vai jogando na bunda e tacando Tinha cara na minha cara Essa tarada, sobe tarada Então vai jogando na bunda e tacando Tinha cara na minha cara Ela gosta de caô, quer conflita todo instante Ela gosta de caô, quer conflita todo instante Vai novinha, estou diante, cabocê tá penetrante Vai novinha, estou diante, cabocê tá penetrante Então desce, queridinha Hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Vai! Hoje eu vou comer o cu dessa FTP É bolando, vai garota, vai mapoa, vai guiando Resultação já começou Hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa venida Caralho! Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado!